Faz medicina? Faço Pra que serve o paracetamol? Pra... Febre? Ele respondeu perguntando Pra qual período? Tô no nono Como se chama a inflamação do fígado? Pancreatite Peraí, homem Peraí, homem Não, isso é do pâncreas Do fígado? Quer ajuda? Hã? Quer ajuda? O que quer? Pronto, agora chegou a ajuda Agora o negócio anda O hormônio que regula o sono? Mano, é a dopamina, eu acho Ou a serotonina Não, a serotonina Não? Mas só sei que o sono é regulado pelo sistema límbico E a formação reticular Qual parte do corpo é considerado o segundo coração? Segundo coração, panturrilha É os gastroquinêmios lateral e medial Qual a principal função dos glóbulos vermelhos? Do? Dos glóbulos vermelhos Transportar o oxigênio Tá com as cadenas de ferro Pra levar oxigênio pra todo o corpo Moleque é bom Aí ele recebeu um bom reforço aí, viu? Inflamação do fígado Como é o nome? Inflamação do fígado? É, o fígado tá inflamado Aí tu chama de quem? É mais fácil Eu não sei vocês, mas eu acho que ele está precisando de mais outro reforço Aí galera Já apaguei minha água, minha luz, ó Tá tudo pago, ó Com bolsa família, viu? Com bolsa família, viu? Trabalhar Com bolsa família Com bolsa família, ele me dá privilégios Ah, meu amigo, saia dessa vida Faça que nem eu Venha luxar Aí, ó Bolsa família é a solução É mil e duzentos reais Sem estresse Eu quero saber onde é que esse coach tá dando palestra Porque eu quero pegar as aulas dele, que é muito boa É o Brasino Jogo da galera Vim jogar o Brasino, é Jogo da galera Sabe com essa música? Quer explicar pra ela? Melhor não, melhor não explicar Eu sei que vai ter gente que vai tá boiando Querendo saber que música é essa Não pesquise na internet, tá? Cês já brincaram de que complete a música? Não Vai tá brincar, né? É Então completa aí, ó É o Brasino Jogo da galera Vim jogar o Brasino Cê sabe qual música é essa? Pesquise então, depois fala pra ela Depois, quem que é isso? É o Brasino É melhor não pesquisar Não pesquise Mulherada, não pesquise essa música É uma música para homens É o Brasino Jogo da galera Ô louco Não conhece Não conhece Por um segundo veio a esperança É o Brasino Jogo da galera É esse o Jogo da galera Olha só o tiozinho, mano Mas rapaz, até o senhor Se o malandrinho tem nada, hein É o Brasino Jogo da galera É pra toda essa cidade? É o Brasino Jogo da galera Vim jogar o Brasino Que é o Jogo da Galera Sabe, são músicos Ai, ai, ai Mulherada deve achar que a gente é um bando de pervertido Qual a primeira pessoa do plural? Ele Pô, meu Deus do céu Será que ninguém vai acertar essas coisas mais? Primeira pessoa do plural Ah, não sei Tá que isso é? Estão no primeiro Primeiro ano Eu não estava a primeira pessoa do plural É que eu esqueci, né? É que faz tempo que eu estudei isso Ai, meu Deus do céu Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro Ela sabe que ela está rindo com a velha Eu? Sei não Qual a primeira pessoa do plural? Não, não Fala, fala Eu? Fala Fica uma passando Mas, rapaz, fica uma passando a batata quente pra outra Como é que pode, hein? Primeira pessoa do plural? Você Não, pera Não sei Qual a primeira pessoa do plural? Eu não sei Tu tá em que série? Oitavo Eu também Eu tô no nono Eu não lembro Eu não lembro Você, tu Vós, nós Sei lá Vamos respirar Vamos respirar Um professor vendo esse vídeo Tem que ter o coração muito forte Quanto pesa um arroba? Um arroba? Mil Não Não Valendo dez reais Quanto pesa um arroba? Nada Se o cara tá perguntando quanto pesa É porque pesa alguma coisa, né, cara? É aí, ó Valendo vinte reais Jesus Qual é o peso de um arroba? É mil quilos Não Valendo vinte e cinco reais, então Qual é o peso de um arroba? Você falou mil quilos? É... Dez mil Não Se ele pagasse um pouquinho mais, eu acertava Valendo trinta reais Quanto pesa um arroba? Um arroba? Porra, ele só faz perguntas que eu não sei Como assim, um arroba? Um arroba? Tá certo que ninguém é obrigado a acertar o que é um arroba Mas eu ficaria calado Se eu não soubesse de uma resposta Valendo trinta e cinco reais Quanto pesa um arroba? Um arroba? Um arroba? Cara, eu acho que eu sei Calma Agora vai Agora vai Agora o negócio vai andar Quem disse aí que o mundo não tem salvação? Eu não sei mesmo Não, é pra você saber Não, não, calma Trinta e cinco reais Trinta e cinco reais Trinta e cinco Quanto? Vou chutar aqui, mano Vinte Não, cara, ele foi perto Valendo quarenta reais Pelo amor de Deus Quanto pesa um arroba? Quanto pesa... um arroba? Não pode colar Não, peraí, peraí Como é esse um arroba? Esse nome é muito comum aqui no Brasil Caraca, velho Eu não sei nem o que é arroba, velho Eu não sei nem o que é arroba Caraca, velho, peraí O pessoal que cria gado Vendo um vídeo desse Deve passar uma raiva Valendo quarenta e cinco reais Quanto pesa um arroba? E a outra deu uma olhadinha no telefone, cara Olha a esperteza Já ia procurar ali no telefone rapidinho Ah, rapaz, que malandrinha O que é uma roupa? Não sei, não faço a mínima Valendo cinquenta reais Quanto pesa um arroba? Não sei, eu vou chutar É... um arroba Vamos lá, é quilograma É grama, quilograma Ai, gente, não faço ideia Tá indo no raciocínio Tá indo, continue Ai, moço, não sei Eu vou chutar Eu vou chutar quanto assim Ah, me ajuda Dez Quase Foi quase Quase que ela acertou Pô, quem não sabe Que o arroba É aquele azinho Que tem um círculo em volta O pessoal é meio ignorante Renan sem frescura É com as imitações Dez